E aí galera, beleza? Tô aqui com o meu irmão, o André GamerPVP E a gente vai gravar essa série SkyGrid A gente tá aqui no servidor Dreamcraft Que acabou de lançar o SkyGrid Aqui tem umas coisas bem legais Tipo essa picareta com o machado fincado Essas coisas assim E agora o André vai mostrar a loja lá pra vocês E galera, beleza? Aqui é o André, o meu canal vai estar na descrição Aqui eu tô mostrando a loja Tem várias coisas assim, espalda fincada Tem muita coisa legal aqui, machadinho Ficado aqui na madeira, também a fogueirinha Bem bonito e tudo E ó, sei lá o que que é isso, beleza? Agora eu vou mostrar aqui a loja pra vocês Tô usando uns shaders aqui Vou deixar o vídeo desses shaders na descrição Aqui vai estar Até todas as lojas, beleza? Aqui tá a loja Vários blocos pelo lado do fim, baú do fim Tudo um monte de coisa, também top Local pra encantamento Também aqui tem várias coisas muito top Aqui vão podem ver Aqui tem plantação também pra vender Beleza? Mostra a esponja lá pra eles Beleza, aqui eu vou mostrar a esponja pra vocês A esponja é 9 mil Para se proteger o terreno A esponja protege uma área de 15 por 10 blocos 15 blocos por 15 de largura Quando se fosse Eu usei a esponja aqui no meio Vai 15 blocos pra cá 15 blocos pra lá 15 blocos pra cá 15 blocos pra cá E 10 da altura E a 9 mil é uma esponja 10 da altura é 5 pra baixo E 5 pra cima da esponja Aqui a gente começou assim Como todo mundo A gente começou com uns kits Que só tem o kit pão Que vem uns pãozinhos E o kit noob No começo foi bem difícil A gente teve que pegar esses minérios de diamante aqui Achar uns baú que tem vários itens dentro E vender na loja pra conseguir dinheiro Daí quando a gente conseguiu dinheiro Foi quase um dia inteiro minerando diamante A gente conseguiu comprar a primeira esponja Que foi essa aqui Daí com essa esponja A gente começou aqui uma farm de batata E eu achei ovo de aldeão Num baú Daí eu peguei ele e troquei esse spawner ali embaixo Eu spawnou vários aldeão aqui Que servem pra replantar a batata que eu colho Aqui eu só colho E vendo na loja Daí eu uso aldeão Vem aqui e replanta pra mim E se você quiser ver como que troca spawner Clica nesse vídeo aqui no canto da tela Que eu faço um tutorial bem simples Como que faz Aqui eu já tampei Porque eu não quero mais aldeão Já nasceu um monte Aqui só tem fazendeiro Os outros eu matei tudo E eu vou mostrar ali em cima pra vocês Aqui eu tenho outra farm de batata Só que essa eu não uso aldeão Sou eu que quebro E planto Só ficar quebrando e plantando assim Clicando com os dois botão do mouse Porque tem Ejetor cheio de farinha Que faz crescer Daí dá mais batata Eu só fico assim Vem de boa Aqui tem uma farm de esqueleto Que a gente fez André Mostra ali Dentro da farm de esqueleto Eu vou mostrar aqui na cabine Como que é Agora pra você Para você ir pra sua ilha Você primeiro tem que setar a home Que escreve assim Barra 7 home Como eu escrevi agora Pra você botar Você vai barra home Que você vai pra ela Aqui eu já setei minha home Beleza Pra você desativar o pvpc E fazer um bloco de diamante E colocar na sua ilha A farm de esqueleto é essa aqui Tudo isso aqui é a farm de esqueleto Vou entrar aqui dentro Pera aí Tem vários spawners Pera aí Que acabou a água E já fez cagada Aqui tinha dois spawners de galinha Um a gente já trocou por esqueleto Que é aquele lá de cima Esse aqui ainda falta conseguir Um ovo de esqueleto Pra gente trocar Item ou com qualquer coisa na mão Já mata os esqueletos Bom galera Pra quem nunca viu um skygrid É assim o servidor É vários blocos flutuando Assim mesmo Que vocês estão vendo Aqui na minha tela É vários blocos flutuando Assim de tudo quanto é coisa E você vai apanhando Minérios, itens, tudo Como pode ver Tem abóbora Melancia, cana Tudo Tem de tudo Minéria de ferro Tem diamante Toda coisa Tem lava, água Só que É recomendado Você pegar No começo é difícil Primeiro conseguir Bastante blocos Vender a eles E conseguir comprar A esponja Depois Então que nem O nosso esquema Que a gente fez Na nossa ilha Conseguir Gastar Tudo em plantação Que daí você vai acabar Lucrando bastante Fazendo plantação Daí você consegue Evoluir a ilha Comprando blocos A gente fez plantação A gente fez plantação E tá pegando os ossos do esqueleto Pra fazer mais plantação Aqui De forma automática Se vocês quiserem A gente faz o tutorial Dessa parte E como podem ver E como podem ver Na minha tela Aqui Eu acabei de achar Um ovo de porco Zumbi Aqui Tem baús aleatórias Assim no meio do mapa Que vai ter itens dentro Peguei uns itens aqui Peguei Almo de ferro Bota de ferro Cenoura dourada Bloco de grama Maçã E bocaia Homem porco zumbi Terra Ferro Dinamite Filé Quartes Assim que você Vai ganhando material Pra construir sua ilha Tipo Tanto de terra Aqui Também Aqui eu escolhi Um lugar Cheio de Spawner Aqui tem um Ali tem outro Aqui já tem outros Que eu tampei De esqueleto Pra ficar escuro E nascer mais esqueleto Pra trocar Todos eles Cada um Com um mob Diferente Com os ovos Que a gente Acha nos baús Eu vou ali no spawn Mostrar o meu Baú do fim Tem vários Ovos diferentes Que eu achei Nos baús Aqui Tem de Blaze De porco Até de guest Tem Dá pra fazer De guest Tem mais um De aldeão Que eu troquei Eu já gastei Um lá Tem de lobo Tem de tudo Aqui os ovos Eu achei esses Enquanto eu achava Diamante Eu abri os baús Também Guardei Foi um bom Tempo Galera Se você também Tipo Um bar bem alto Se você tiver caindo Como eu vou fazer agora Fazer a simulação Aqui Você vai fazendo Parkour Aqui De boa Opa Acabei caindo Aqui Eu ia morrer Você tá caindo Assim Você escreve Barra spawn Antes de você morrer Não pode ser Ele tá morrendo Eu acabei caindo Antes Eu escrevi Sopan Eu escrevi tudo Errado Mas eu acabei morrendo Ai que burro Dá zero pra ele E morreu Você não vai morrer Barra spawn Eu tava caindo Se você fazer isso Com barra home Você vai acabar morrendo Provavelmente Porque ó Fazer um teste Aqui ó Pegar aqui Tirar tudo Minha armadura Pra não perder Se você tá kit number Vem essa armadura Kit pão Vem comida Tudo Ó Agora Pera aí Deixa eu chegar Em um lugar Aqui E da barra home Beleza Pular aqui Beleza Tô caindo Eu dei barra home E morreu E morreu E morreu E morreu Eu acabei morrendo Morreu Porque na sua home Você toma dano No spawn Você não toma dano De jeito nenhum Se você estiver pegando fogo Vem pro spawn Você não morre De qualquer jeito Você não toma dano Pior que Se ir pegando fogo No spawn Toma dano Assim Eu já morri Assim É Eu vou fazer um teste Aqui Que tenha um pouquinho De lado Não, talvez é só fogo Mesmo Bem top mesmo Tô tomando dano de fogo Aqui no spawn O único jeito De tomar dano Agora tomara Que eu morra Se eu Perder esse 37 De XP E eu ser nervoso Então o vídeo Vai ficar por aqui Se você quer Que a sua série Continue Deixe seu like Não se esqueça De passar no canal Do André Que o link Vai estar na descrição E falou Falou Voltei aqui Pra avisar vocês Que no próximo vídeo Vai ter uma surpresa Aqui na minha ilha Que vai ser Só pros inscritos Por enquanto Que vai ser Farms públicas Tipo Essa aqui De esqueleto Vai ser uma delas Você vai poder Vim pegar XP E vários itens Eu vou Fazer um jeito De você conseguir Abrir esse baú Aqui Pra pegar itens Sem conseguir Destruir Aqui E vai ter outras Coisas Que a gente ainda Tem que construir E proteger Pra cá Que eu vou Anunciar No próximo vídeo Acho que até lá Eu já consigo Terminar aqui Então eu aguardo Vocês E falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma